Salve, salve, meus queridos! Tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula de bioquímica, falando agora dos compostos orgânicos, que são os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Começando por eles, pelos açúcares, os carboidratos. Então, vamos lá! Galera, os carboidratos são, assim, dos grupos de compostos orgânicos, talvez os mais abundantes na Terra. Isso porque eles são matéria-prima para a confecção de energia. Ou seja, as mitocôndrias, que são as organelas capazes de produzir a maior quantidade de energia que nós conhecemos nos seres vivos, são organelas que dependem do consumo direto de carboidratos. Qual o principal carboidrato nesse caso? A glicose. Mas poderiam ser outros carboidratos que seriam desdobrados para serem queimados nas mitocôndrias e fornecer o ATP, que é a energia que mantém os seres vivos. Tá bom? Presta atenção! Carboidrato, então, é uma molécula chamada, né, no meio acadêmico, dentro dos livros, de açúcar. Não é que seja o açúcar branco, refinado, açúcar união, não. Na verdade, o açúcar é um carboidrato. Mas aquele açúcar, ele é a sacarose. Um tipo de carboidrato. É que, na verdade, existe uma convenção para chamar a sacarose de açúcar. Isso é uma fórmula industrial, uma fórmula comercial. Agora, dentro da biologia, qualquer carboidrato pode, sim, ser chamado de açúcar. Então, eu vou chamar a glicose de açúcar, a sacarose de açúcar, a lactose de açúcar. O amido é açúcar. Porque açúcar e carboidrato são sinônimos. Carboidrato, né, se a gente for contextualizar dentro da química, é uma molécula que tem que ser formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ela pode ter até outras coisas, mas carbono, hidrogênio e oxigênio vai ter. Por isso, o termo carboidrato. Então, carboidrato é sinônimo de glicídio e açúcar. Açúcar já está aqui, ó. Vou colocar aqui pra você também o termo glicídio. Só pra você lembrar, porque isso pode acontecer de aparecer em provas, a gente não lembra. O que é um glicídio? Um carboidrato. O que é um açúcar? Um carboidrato. É, então, a primeira linha de gasto energético. Ou seja, qualquer célula vai, primeiramente, queimar energia sobre a forma de carboidrato. Na verdade, queimar energia, não. Vai, primeiramente, formar energia, produzir energia sobre a fonte de carboidrato. Dando um exemplo, é como se você tivesse assim. Você tem uma nota de 100, uma nota de 50 e umas notas de 2 reais, tá? Assim, só pra fazer uma comparação. E você sempre quer queimar primeiro o dinheiro trocado. Sempre você quer queimar as notas de 2 e guardar as de 100 e 50. Então, nas células, existe um gasto energético. E esse gasto, ele queima determinado composto orgânico. As células obedecem a regra. Carboidrato, primeiro. Lipídios, segundo. E proteínas, terceiro. Ou seja, sempre elas vão queimar primeiro o carboidrato, depois o lipídio, depois a proteína, tá bom? Então, a principal função de um carboidrato é ser queimado pra produção de energia. Então, veja só, existem carboidratos energéticos, que são a maioria. A maioria dos carboidratos servem apenas pra formar energia, quando forem queimados nas mitocôndrias. Ou através da fermentação. Agora, existem ainda carboidratos estruturais. Esses aqui, a gente vai ficar muito atento, vou explicar pra vocês. Não tem a ver com queima energética. Eles estão na constituição de estruturas. Estão sustentando. Estão protegendo. Tá bom? A gente vai dar os nomes deles todos. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas queria conversar com vocês. É que na natureza, plantas, animais, fungos, bactérias, são capazes de fazer carboidratos. Porém, o ser vivo que tem a primazia, ou seja, aquele que melhor fabrica carboidrato, são os fotossintetizantes, ou seja, as algas e as plantas. Isso porque, através da fotossíntese, você pega a energia luminosa e alguns compostos inorgânicos, como a água e o gás carbônico, e conecta tudo isso dentro de uma molécula de carboidrato que tem energia química dentro dela. Na verdade, a gente está falando da formação da glicose pela fotossíntese. Então, saiba, sempre uma planta, sempre uma alga, serão os melhores produtores de carboidrato que nós vamos ter na natureza. Mais à frente, vocês vão ver que os animais serão os melhores produtores de quê? De proteínas. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar para a gente dividir aqui e classificar os carboidratos. Bem, pessoal, voltando aqui, a gente já vê que os carboidratos podem estar divididos em monossacarídeos. Esses serão aqueles carboidratos que vão apresentar apenas uma molécula de açúcar. Por isso, monossacarídeo. Disacarídeos são aqueles que apresentam duas moléculas de açúcar, ou poucas moléculas de açúcar. Disacarídeo também pode ser chamado de oligosacarídeo. Olígo, do grego, poucos açúcares. Di, do grego, dois açúcares. E polissacarídeos são aqueles carboidratos que são formados por muitas moléculas de açúcar. Então, didaticamente, poderia desenhar assim, uma moléculazinha de açúcar para o monossacarídeo, duas moléculas de açúcar ligadas por uma ligação glicosídica, aqui, para os disacarídeos, e muitas moléculas de açúcar ligadas por ligações glicosídicas para os polissacarídeos, tá bom? Então, veja só, monossacarídeos, nós temos alguns. Nós temos as trioses, as tetroses e as pentoses, além das exoses. Opa! Exoses. O que significa isso? Trioses são os que têm três carbonos. Tetroses, que têm quatro carbonos. Pentoses, o que tem cinco. E exoses, que têm seis carbonos. Dentro desses grupos aqui, existem alguns mais importantes no nosso dia a dia e no nosso cotidiano do que outros. são aqueles que representam questões de prova que caem no nosso dia a dia. Dentro do grupo aqui, ó, das exoses, nós temos... a glicose, que a fórmula da glicose é essa daqui, ó, C6H12O6. Veja, tem seis carbonos, então é uma exose, tá? Temos ainda dentro das exoses a frutose... e a galactose. Nem vou colocar aqui todas as fórmulas químicas, porque não vem ao caso. É só saber o nome mesmo. E dentro das pentoses, nós temos duas comuns também. Bem, nós temos a ribose, que está presente no RNA, e a desoxirribose... Estou entendendo tudo errado hoje, hein? Desoxirribose, que está na composição do DNA. Então, mais à frente, vocês vão ver a estrutura do RNA e do DNA, e vocês vão ver que existe ali uma molécula de pentose, que tem cinco carbonos. Pode ser a ribose ou a desoxirribose. Então, para a gente entender aqui os monossacarídeos, a gente vai trabalhar com cinco exemplos. Ribose, desoxirribose, que são as pentoses. Glicose, um açúcar muito doce produzido na fotossíntese. Frutose, um açúcar dos frutos. E galactose, um açúcar presente no leite, né? E nos derivados, que são três exemplos de exoses. Tá bom? Vamos agora ver quem são os dissacarídeos. Pera aí! Bom, pessoal, e os dissacarídeos? Os açúcares que compõem, são formados por duas moléculas de açúcar. Os dissacarídeos, eles podem ser alguns também. Vamos lá! A gente pode ter como dissacarídeo a maltose. E a maltose, ela é formada da união de uma glicose mais uma glicose. Ou seja, sempre que existe a ligação de glicose mais glicose, a gente tem uma maltose. Tá bom? Outro dissacarídeo é a lactose. A lactose, ela é ligação entre glicose mais galactose. Ou seja, é um açúcar, um dissacarídeo presente no leite, né? Que é formado da união de glicose e galactose. Vou até anotar aqui, ó, presente no leite. Assim como não anotei em cima, a maltose presente principalmente nos cereais. Né? Grãos diversos. E ainda temos aqui, aquele que eu já havia falado, a sacarose. Ou seja, o açúcar refinado que a gente usa na nossa casa. A sacarose, ela é glicose mais frutose. Tá? Isso aqui existe pra caramba na cana de açúcar. E também, peterraba, batata doce, né? Sempre que a gente tiver um fruto muito doce, ele tem sacarose. Tá bom? Esses são os três exemplos de sacarídeos que a gente tem, que a gente trabalha nas aulas. Vamos agora para os polissacarídeos. E aí, os polissacarídeos, eu vou dividir em dois grupos. Eu vou dividir nos polissacarídeos energéticos, com função energética, né? Que a gente ia falar. E os estruturais. Aqueles que formam estruturas. Dentre os polissacarídeos de função energética e estruturais, nós temos vários exemplos. Então, vamos lá. Função energética. Amido. Sendo que, pessoal, o amido, ele é encontrado apenas em vegetais, tá? Apenas em plantas. E o glicogênio em animais e fungos. Ou seja, fungos e animais compartilham reserva de glicogênio. Por que reserva? Sempre que você vê a palavra glicogênio, significa um estoque de glicose que está acumulado no teu organismo. No caso, nos animais, esse estoque de glicogênio, ele se acumula no fígado. Vou puxar para cá. Fígado. E também no músculo. Tecido muscular e fígado acumulam reserva de glicogênio, né? Para que a gente possa usar no nosso dia a dia, né? Para que a gente possa usar ao longo da nossa necessidade. Então, está aí. Já nos vegetais, o amido, ele se encontra principalmente nas raízes, tá? Mas aqui é bem variável. Você pode ter amido também nos grãos e no caule. Mas principalmente raízes, né? A gente vai ver batata, cenoura, né? Mandioca, que é o aipim. Muito rico em amido. Mas você poderia ter o amido de milho. O amido de milho é encontrado no grão, que é o próprio milho, né? Reserva energética das plantas. Ou ainda o trigo, que é formado por amido. E também é presente no próprio grão, tá bom? Então é variável. Raízes, grãos e caule. Mas principalmente raízes. Passando para os polissacáridos estruturais, nós temos aqui a celulose. E a celulose também é presente apenas nos vegetais. E a celulose, ela está formando a parede celular das plantas. O que é a parede celular? Vocês vão aprender direitinho, né? Eu vou relembrar. A parede celular é aquela estrutura rígida, né? Que protege a membrana plasmática das células das plantas. Beleza? Ao passo que a gente tem outro polissacárido estrutural, que é a quitina. E a quitina, ela é encontrada nos animais e fungos. De novo. Animais e fungos. Nos animais, pessoal, ela está presente na carapaça, exoesqueleto. Que carapaça é essa, pessoal? Carapaça, tipo dos insetos, dos artrópios, dos camarões, dos crustáceos, né? Aquela casca que forma a carapaça desses animais e forma a quitina. Já nos fungos, ela está na carapaça dos animais. Nos fungos, ela está na parede celular. Parede celular dos fungos. Os fungos compartilham o caráter de ter parede celular juntamente com as plantas. Só que as plantas têm parede celular de celulose. Os fungos têm parede celular de quitina. Animais não têm parede celular. Então, nos animais, a quitina é encontrada apenas na carapaça. Tá bom? Esse foi o nosso resumo dos carboidratos. Tá certo? Já deu pra gente aprender bastante coisa, como que é a classificação, qual é a sua principal função. E aqui a gente fecha esse bloco dos carboidratos. Espero que tenha sido legal. Depois a gente discute. Qualquer dúvida, tamo junto. Um abraço. Se cuidem. Tchau, tchau.